Cristo, essa igreja, deu a sua vida e morreu por ela, assim deve ser o amor do esposo para o esposo, se necessário, morrer por ela também, morrer principalmente para o egoísmo, para a paridade, para o orgulho, tudo aquilo que não vai levar a ninguém, você, meu querido Senhor, seja fiel a Ele, como a igreja sempre foi, sempre será fiel a Jesus Cristo, tem uma vida plena, muita amor, muita respeito, e muita fidelidade, Deus, Deus, jamais um homem pode ser caralho, e agora, perante essa igreja, tão bonita de presente, eu vou tentar, marido e mulher, é isso que você está esperando, um beijo, vamos a falar, e vamos ficar no beijo. Não, 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 não. Não, 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 não O que é isso? 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 O que é isso?